É importantíssimo a gente saber qual é o principal sintoma. Então todo paciente que chega eu pergunto, o que você quer resolver ou o que te incomoda mais principalmente? Vamos do mais para o menos, porque qual é o objetivo do paciente? É melhorar o que mais incomoda ele naquele momento. Então se você, terapeuta, buscar o que incomoda menos ele, ele pode daqui dois meses, daqui um mês, a hora que ele era para voltar para o consultório, fazer a segunda sessão, ele sentir que não melhorou da compulsão. Porque o que ele falou naquele momento que ele queria tratar, que a lombar ele tinha o sintoma da lombar, mas você não pediu se era o principal sintoma que ele queria tratar. E aí ele pode só olhar para a compulsão e esquecer da lombar que ele tinha, a dor lombar, e falar que, ah não, não melhorou nada a minha compulsão, eu não vou voltar. Então é importantíssimo colocar as claras para o paciente.